Três meses sem nenhuma notícia de Ana Vitória Costa dos Santos de 17 anos e Cailane Ramos de 19 anos. A mãe de Ana Vitória prefere não mostrar o rosto. Ela conta que sofre todos os dias por não saber o que aconteceu. Mas diz que não tem esperança de encontrar a filha com vida. Com vida não tenho esperança, né? Porque já tem três meses, né? Eu tenho três meses e eu queria assim, achar os restos mortais, né? Para fazer o enterro, né? Porque não é fácil a gente perder um filho e ainda mais sem saber onde que está, né? As amigas tinham se conhecido há pouco tempo e segundo a própria família, elas mantinham um ciclo de amizades perigoso. A última vez que Ana Vitória e Cailane foram vistas, elas estavam aqui nesta avenida no setor Novo Horizonte em Goiânia. Elas entraram em um carro por aplicativo junto com outros três rapazes. A mãe de um deles, inclusive, alertou para que eles não fossem, porque estavam em cinco ali que não caberiam no carro. Mas ainda assim, eles insistiram. Essa mãe tirou uma foto da placa do carro já preocupada com a situação. Horas depois, segundo a polícia, eles teriam assaltado e mantido este motorista em cárcere privado, ali mesmo dentro do carro. Eles teriam, então, topado com uma viatura da PM e entrado em confronto. Os três rapazes acabaram atingidos e morrendo. Os corpos foram encontrados. Já Cailane e Ana Vitória simplesmente desapareceram. Sei lá, o dia dos meninos sumiram, as duas meninas sumiram. A gente não tem contato mais com nada, vou falar com isso. O delegado da Homicídios diz que essa é uma investigação complexa, mas que continua empenhado em saber o que de fato aconteceu naquele dia. As investigações encontram-se em andamento, com várias medidas requeridas ali junto ao Poder Judiciário, a oitiva de várias testemunhas, mas estamos empreendendo o máximo de esforço possível para termos alguma resolução o mais rápido possível. A mãe acredita que fez o que pôde para tentar dar um outro caminho para Ana Vitória, mas que, infelizmente, o tempo não foi suficiente para mudar essa história. E agora, tudo o que ela quer é fechar a dor de um luto que dura três meses. É muita dor. A mãe perdeu uma filha e fica nessa esperança de um dia ela aparecer, mas eu não tenho esperança, eu só quero enterrar ela.